Jesus amou Zaqueu, do jeito que ele era Jesus não meteu o dedo do Zaqueu e falou, porque no seu passado, você fez isso, fez aquilo Jesus não pôs a mão na cabeça dele e falou, vou orar por você porque você quando tinha nove anos, você foi estuprado lá na beira do mar morto porque, não Jesus não falou do passado Jesus falou, o mesmo que tinha falado antes hoje, é preciso que eu fique na sua casa Zaqueu nunca tinha sido amado daquele jeito e sabe porque muitas e muitas vezes a gente acha que Jesus não amou a gente? porque ele só sabe amar desse jeito sabe, nós estamos acostumados com o amor errado do mundo, que é o amor de posse, de coisa de dominar os outros então quando vem o reinado de Jesus, que o padre Jonas nos falava de forma tão linda na missa hoje de manhã o reinado do perdão, da misericórdia Jesus olha para você, ele não condena você para Jesus você não é um safado, um sem vergonha, um ordinário para Jesus você não é um prostituto, você não é um drogado você não é um homossexual, não para Jesus você é pessoa, imagem e semelhança de Deus e ele sabe, uma pessoa que foi sim, dominada até hoje quem sabe por um vício terrível e por um espírito maligno mas ele sabe que ele tem poder suficiente para desfazer tudo isso se você tiver a coragem que Zaqueu teve e receber alegremente Jesus em sua casa e aí Obrigado.